Eu acho que eu vi um gatinho vindo atrás de mim Chegando de mansinho eu vi, eu vi um gatinhozinho Eu sou um gato bem malvado e grande eu sou também Meu nome é Frajoli, quero só pegar alguém Eu quero esse passarinho e pronto pra comer Mas sempre que eu me aproximo, escuto ele dizer Eu acho que eu vi um gatinho vindo atrás de mim Eu acho que eu vi um gatinho vindo atrás de mim Um gato mau e persistente, eu vi um gatinho sim E quando eu canto esta canção a minha dona vem E o Frajola, Coiva Jora, acerta muito bem Eu acho que eu vi um gatinho vindo atrás de mim Chegando de mansinho eu vi um gatinho sim Chegando de mansinho eu vi um gatinho vindo atrás de mim Chegando de mansinho eu vi um gatinho vindo atrás de mim Chegando de mansinho eu vi um gatinho vindo atrás de mim Chegando de mansinho eu vi um gatinho vindo atrás de mim